Olha a caneta brisando! Opa! Eu consegui comprar a minha placa de vídeo. Já chegou, tá aqui. 8 GB de RAM só pra nós dar uma brincada top, mano. Tudo legal, né? Vai ter muito jogo top daqui pra frente, hein, galera? Então, espere que vai ter muita novidade. Falando sobre a conta também do Lixo ao Luxo, a partir de hoje vai ser começado a postar lá no meu Instagram. Então, me segue lá no Instagram pra você concorrer à conta do Lixo ao Luxo, beleza, galera? Então, mano, não perca tempo. Link aqui na descrição e também o primeiro comentário aqui nos comentários, beleza? Tamo junto, mano. Vai estar fixado aí meu Instagram e meu Facebook. Bom, galera, vamos lá. Vamos ver o que tem de novidades aqui. Eu já peguei algumas paraditas aqui já. E eu acabei de abrir meu jogo, tá ligado? Não sei de nada. Não tô sabendo de nada. Não sei de nada. Aham, sei. Tá ligado? Bom, a única coisa que eu sei aqui de bom que temos aqui a promoção do Match Day, né, cara? Aqui, se todo mundo sabe, tá ligado? Tem dois dias, dez horas aí pra gente tá conseguindo as Paranauê. Então, tá aqui, mano. Silver, especial. Dois preparadores aí também é especial. Empresário Gold. Aí tem as moedas MyClub aqui. Parece que vai ser em dobro, se eu não me engano. Não, vai ser normal, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, acho que vai ser em dobro, mano. Dobro, dobro. Não, normal, normal. Não, calma aí. É dobro, é dobro, é dobro. É dobro, é dobro mesmo, rapaziada. Então, as moedas MyClub aí vão ser em dobro, mano. Nem finalizei isso aqui. Vou finalizar com vocês isso daqui. E temos aqui, temos o Open Challenge. O Open Challenge, mano, eu acho que tá normal, né, galera? É normal. O Open Challenge voltou ao normal. Lembrando que a gente tem uma nova série aqui no nosso canal, hein, rapaziada? A gente tem uma série aqui chamada... Chamada não, né? Vocês que vão definir aí o nome da série, o nome do quadro aqui. E, mano, no último vídeo a gente jogou com a seleção brasileira. Infelizmente, a gente não conseguiu finalizar porque acabou o tempo. Mas a gente vai começar uma nova série essa semana. Então, relaxa aí que vai ter coisa boa aí, beleza, galera? E que mais, mano? O que mais que teve aqui pra gente, velho? Vamos ver... Ah, temos aqui também os jogadores, né, galera? Voltou. Eu esqueci de falar pra vocês daqui no último vídeo. Mas tá aqui, cara. Basicamente, é o Bayern de Munique inteiro porque o campeonato alemão voltou, né? Então, assim, vai ter alguns jogadores legais aqui já. Já dá pra gente... Isso daqui é muito bom, mas também é ruim, né? Que tem os jogadores bons e tem os jogadores pra piores condições aqui. Então, dá pra gente filtrar aqui e ver pelo meu time, tá ligado? A gente pode vir aqui pelo meu time e na pior condição tá esse daqui. E nas melhores condições tá aí o Lewandowski, que tá aí também esse jogador bola bronze. E temos aqui o Gnabry, o Alaba e o Kimmich também, né? Então, mano, da hora isso aqui. Graças a Deus o futebol tá voltando aos poucos aí, né, mano? E também, gente, galera, a gente vai lá pro Pass Hub. Se você não conhece o Pass Hub, link aqui na descrição. Vá lá, acessa que você vai saber todos os overais aí dos jogadores, tá bom? Mas antes, vamos ver como é que tá aqui esses jogadores aqui. Temos uma box draw bem top. Eu vou abrir ela aqui hoje também. Cara, essa daqui é uma das melhores, né? Que por enquanto tem que ver aí. Tem o goleiro... Sempre esqueço o nome dele, cara. O Ederson. Muito bom. Temos aqui o goleiro Alisson. Olha isso, quase sempre vem, né, mano? Temos aqui o Griezmann também. Tem excelente Neymar. E Cristiano Ronaldo. Tem o Ken Sérgio Ramos. Altos jogadores tops. Galera, não esqueça de comentar aí qual foi o jogador que vocês tiraram, né? Na verdade, não sei se vocês abriram isso daqui. Mas eu tô ligado que veio aqui, então, o Mônaco, né? E também veio aqui o Marcelo, o Olimpíada de Marcelo. Galera, é o seguinte, mano. A gente vai ver aqui qual é o overall desses jogadores aqui. Confesso pra vocês que eu não tô muito animado pra abrir isso daqui, não. Porque a única coisa que me interessa aqui é esse goleiro aqui, que eu tô ligado, é que ele pega muito, né? O Mandanga. Esse maluco aqui imitava do FIFA, hein, galera? Imitava, mano. Não sei hoje. Então a gente vai lá pro Pass Hub e ver qual desses jogadores aqui compensa tirar. Os Iconics nem vou abrir porque, mano, eu queria muito esse jogador aqui, esse tacante aqui. Mas, mano, não vem, galera. Não vem pra mim. Eu não sei, mano. Mas vamos lá, galera. Vamos lá pro Pass Hub. Então vamos lá. É o Olimpíada de Marcelo e Mônaco. Então, beleza, galera. O que compensa aqui, cara, pra gente, pra falar a verdade? O que compensa, mano? Caraca, brother. Temos aqui esse zagueiro aqui. Bem é der, né? Zagueiro não. Atacante. Eu acho que o atacante compensa. O goleiro não compensa muito. Esse zagueiro aqui também não compensa muito. Esse meio campo aqui já compensa. 96. Beleza. Gostei. Temos aqui outro meio campo também que vai chegar a 96 também compensa. Esse lateral aqui direito, mano. Caraca. Esse compensa muito, mano. Vou até dar um chego nele aqui, mano. Caramba. Vamos ver aqui. Ele tá no nível 1. Ele vai até o nível 37 e chega a 96, galera. Muito bom. Gostei, cara. Gostei, cara. Olha só. Chega a 99 de aceleração de velocidade e 98 de aceleração. Gostei, cara. Tá ruim não. Muito bom. E temos aqui outro também. Outro meio campo aqui. Chega a 94. Bola ouro aí. Muito bom, mano. Gostei. Vamos lá no Olimpídeo de Marseille. Eu acho que no Olimpídeo de Marseille vai ter melhor, hein, galera? Eu acho. Será? Olha só. Temos um 97 aqui. Um zagueiro que chega a 97, galera. Que da hora. Olha aí. Vamos ver quantos anos ele tem, esse moreno aqui. Deixa eu ver. Não aparece a idade dele aqui? Bom, por enquanto eu não tô enxergando. Acho que é esse aqui, né, galera? Acho que é 20 anos. Será que é esse aqui? Não sei. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui é a idade dele, ó. 25 anos. 20 anos. Então ele chega aí a 97, zagueirão. Bonzinho. Muito bom. Zagueirinho aí. Muito bom. 99 de defensivo. Salta a 97. Gostei. O goleiro, como eu falei pra vocês, o Mandanga não compensa, né, cara? Porque só chega aí a 93. Temos aqui também o meio campo que chega a 97. Muito bom. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Básica, rapidão. 97. Vamos ver aqui os atributos desse moreno. É, tem um passe bom. Um passe alto, um passe baixo. Muito bom. Razoável. Razoável. Chega a 97, mas um jogador bem razoável, né, galera? Então a gente vai dividir, né, galera? A gente vai dividir aí. A gente vai dar, sei lá, dois giros em cada... Em cada jogador pra gente... Em cada time, né? Acho que não compensa muito não, cara. Acho que é bom a gente tá economizando nossas MyClubs. Porque, mano... Nenhum aqui me surpreendeu. O único que realmente me surpreendeu foi esse zagueiro aqui, galera, que chega a 97, mano. O resto, jogadores pra mim normais. Então vamos lá, rapaziada. Vamos pra boxe. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar. E vamos lá, mano. Vamos tentar. Vamos tentar. Então vamos lá, Konami. Ajuda nós. Vamos lá. Ajuda o Papai Negrete. Vamos abrir aqui, então, do Olimpique de Marseille primeiro. Lembrando que a gente quer quem? A gente quer o zagueirinho aqui que chega... Qual que é ele, mano? Até esqueci. É, esse moreno aqui, ó. Esse zagueiro aqui. A gente quer ele. O Kamara, né? Vamos ver se a gente consegue ele aqui. Deixa eu ver a idade dele, galera. Que eu falei que era 20 anos. Isso mesmo. 20 anos, mano. Muito bom. Vamos ver. Esse carinho aqui também parece ser bom. Mas ele já é meio velho, né? 32 anos. Ponta esquerda. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue tirar algum jogador bom aqui. Vamos voltar aqui. E... Vamos lá, rapaziada. Não esquece de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar. Vamos lá. Que venha um zagueiro aí. Eu nem sei a numeração da camisa dele. Vamos lá. Sempre tem alguém aparecendo no story aí. Olha lá. A perninha direita. Hum... Camisa 9. Eita, mano. Eu acho que é o cara lá 90 e poucos, hein? Olha a camisa da seleção aí. Olha só a camisa bonita, hein, mano? Ele... Ah, não, cara. Eu achei que era, mano. O Benedetto? Caraca! O Benedetto tá jogando no Olimpíada de Marseille. Caraca, eu não sabia não, mano. Sabia não, mas é um miserável, mano. Cadê? Aqui, ó. Atacante. Tá certo. Eu achei que era esse ponto aqui, ó. Beleza. Vamos lá agora aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos contratar. Ai, ai, ai. Vamos ver, hein, galera. Vamos ver. Olha o lance! Opa! Perna direita na bola. Quem será a camisa 17? Olha lá, hein. Eu nem lembro, galera, qual que era o jogador que eu falei pra vocês lá, mano. Caraca, mano. Golovinho. Golovinho. Caraca, eu não lembro, mano. Na moral, o bom que o troçamento já tá bom aqui, né, galera. Beleza. Mais um giro lá no Olimpíada de Marseille. E vamos ver. Bora lá, meus negros. Vamos ver. Olha lá. Olha o mundo girando. Quem será que vem? Perninha direita. Camisa 10. Eu acho que é o mesmo, hein. Eu não lembro, mano. Eita, rapaz. Quem será? Camisa 10, hein. Camisa 10. Bom, o Benedetto a gente já não é, né. Opa! Aí eu gostei, garoto. Gostei. Da hora. Gostei. Tiramos os dois melhores aqui do Olimpíada de Marseille. Tiramos esse aqui. Ah, não. Tiramos o Benedetto, né. Benedetto. Cara, eu queria o zagueiro, cara. Vou dar mais um giro aqui porque eu quero o zagueiro, mano. Quero esse zagueiro aqui, ó. Quero esse zagueiro aqui que chega a 97, mano. Então vamos lá. Último giro. Nem vou abrir do outro lado. Agora vai esquecer também o nome do time. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Tomara que venha um zagueiro que não venha repetido. Benedetto não, hein. Benedetto não, hein. Eita, camisa 4. Será que é ele, mano? Eu acho que é. Eu tô achando que é o zagueiro que a gente queria, hein. Boa, garoto. Tiramos os melhores do Olimpíada de Marseille, rapaz. Que doideira, cara. Que doideira. Tiramos ele aí, rapaziada. Caraca, mano. Que top, 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 top. Só deixa eu relembrar, galera. Quais são os jogadores que eu tirei. Vou colocar lá no meu time e vou dar uma olhada. Vamos lá. Então, show demais, né, galera. Então, esses daqui foram os 4 jogadores que a gente tirou aqui. Tiramos esse. Tiramos também o melhorzinho aqui. Caraca, mano. Gostei. Não achei ruim, não, cara. Eu vou voltar lá no Pass Hub, galera. Porque eu esqueci. Juro pra vocês que eu esqueci quais são os melhores overs aí. Vamos lá. Rapidinho, só pra gente ver, mano. Então, meus amigos. Aqui no Olimpíada de Marseille. A gente tirou o atacante, né. Quer dizer, o ponta-direita aqui. O Benedetto, que chega a 95. E o zagueiro, né, cara. Que foi esse aqui que chega a 97. Eu tinha confundido com esse aqui, mano. Mas tá bom. Beleza. E aqui no Mônaco. A gente acabou tirando. Nem lembro qual que era. Deixa eu ver, mano. Qual que era que a gente tirou. Ah, tiramos aqui o meio campo que chega a 96. Tá bom. Tá ótimo, mano. Tá ótimo. A gente tirou aí, basicamente, galera. Os melhores aí de cada time, velho. Gostei demais. Demais, demais, demais. Vamos voltar lá na box. Que eu quero dar um giro lá na box, rapaziada. Vamos lá. Então, vamos aqui na box. Lembrando, né, que a gente jogou com a seleção brasileira aí no último vídeo. E a gente não tinha o goleiro Alisson, né, mano. Então, vamos ver se a gente consegue montar uma seleção aí com o goleiro Alisson. E também... É mesmo, né, cara. Ah, o Neymar eu tenho. O Neymar eu tenho. Então, beleza, galera. Vamos lá. Vamos dar um giro aqui. Vamos ver. Tomara que vem da Inglaterra. E... Vamos lá. O que vem pra mim, na verdade, tá bom, né, cara. Se não, não sendo bola ouro, bola prata, show. Da Espanha. Já não é brasileiro. Ah, Sérgio Ramos. Beleza, Sérgio Ramos. Monstro, 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 monstro. Top demais. Excelente zagueiro. Top. Real Madrid. Olha só. Com a camisa da seleção. Ixi, a cara dele ali ficou meio estragada, hein, mano. Tiramos um lateral esquerdo aqui também. O Renan Lodi. Acho que é esse aí mesmo. Nem sei onde que joga. Joga aí no Madrid. Ah, joga no Atlético de Madrid. Tá bom, Sérgio Ramos. Mitamos, cara. Ah, hoje a gente tá... Olha o Cueva também. Caraca. Tiramos o Cueva também. Hoje a gente até que mitou, mano. A gente se deu bem aqui, cara. Mano, comenta aí qual foi o jogador que você tirou. Eu, hoje, eu mitei. Se fosse uma box draw melhor, empresários... É, aí... Sei lá. Um empresário melhor. Eu acho que eu não teria tanta sorte assim como eu tive hoje. Mas comenta aí, galera, qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Se vocês também chegaram a abrir esses jogadores aqui, esses empresários especiais. Eu gostei. Gostei, gostei, gostei. Tiramos aí os melhores. Tô feliz. Não tô triste. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, meus negros. Não esqueçam que também tem rumo ao estrelato aqui no nosso canal. Tamo junto. Forte abraço. Beijo no bumbum. Até o próximo vídeo. Falou, rapaziada. E... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí